A etapa centro abriu o calendário do Circuito Corrida dos Distritos de Campinas e foram mais de 500 inscritos. Com a largada e chegada no Largo do Rosário, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar locais históricos da cidade. Ao todo, foram seis quilômetros. Além da prova de abertura, outras cinco etapas serão realizadas durante o ano em várias regiões da cidade. Hoje estamos aqui no centro fazendo a Corrida dos Distritos. É a primeira etapa de seis. Essa é a corrida mais democrática de Campinas, porque ela percorre todos os distritos e atinge todos os tipos de atletas. Aqui, hoje, 500 atletas disputando o pódio masculino e feminino. Sempre um sucesso. Fique por dentro dessa e de outras notícias pelo portal campinas.sp.gov.br e nos acompanhe também pelas redes sociais.